Muito bem, um pouco sobre de hoje é sobre Mitch Hedberg. O que foi e o que fez todas aquelas questões, vamos ver agora! Hedberg nasceu em 24 de fevereiro de 1968 em St. Paul, Minnesota. Filho de Mary e Ernie Hedberg. Hedberg estudou na Hard High School. Ele admitiu não ter interesse na escola e mal se formou. Hedberg começou sua carreira de stand-up na Flórida. E depois de um período aprimorando suas habilidades, ele se mudou para Seattle e começou uma turnê. Ele apareceu em 1966 no Late Show com David Letterman. Você pegou dinheiro que estava bom em todos os lugares. Ele ganhou um prêmio em 1997 no Seattle Comedy Competition. No ano seguinte, ele apareceu em um episódio da série da Fox. That 7th Show. Alguma coisa assim. Em 99, ele completou o seu próprio longa-metragem independente. Los Entilhadas. Que ele escreveu, dirigiu, produziu e estrelou. Ele gravou três CDs de comédia. Estratégica Girl Locations. Meet All Together. E Do You Believe In Gosh. Ele apareceu no festival de comédia Montreal Just Fallout em 98, 2001 e 2004. Concomitante com a sua crescente fama na indústria do entretenimento, Hedberg apareceu em Letterman mais nove vezes. Assinou um contrato de meio milhão de dólares com a Fox para uma sitcom de televisão. E foi apelidado de O Próximo Sainfield pela revista Time. George Carlin, Dave Chapelle, entre outros, estavam entre seus fãs comediantes. Muitas de suas piadas foram inspiradas em pensamentos ou situações cotidianas. Conhecido pelo seu humor surreal e pela sua performance pouco convencional, que envolvia o uso de piadas curtas e elementos absurdos. O estilo do comediante Dmitry Martin foi comparado ao de Hedberg. Hedberg sofreu de susto de palco ao longo de sua carreira. Ele frequentemente apresentava-se de óculos escuros, com a cabeça para baixo, e com o cabelo no rosto ou os olhos fechados. E às vezes ficava no palco, de costas para o público, constantemente se movendo no lugar. Às vezes ele nervosamente balançava o microfone. Hedberg ocasionalmente adicionava avisos ao final de uma piada se não fosse suficientemente bem recebida. Hedberg foi casado com a comediante canadense Lynn Shalcroft, de 99 até sua morte em 2005. Hedberg era usuário frequentemente de drogas, mencionando-as em algumas de suas piadas. Ele foi entrevistado por Jonathan Davis, na edição de dezembro de 2001, da Penthouse. Na entrevista publicada três anos antes da sua morte, ele foi perguntado, se você pudesse escolher, como você acabaria com a sua vida? Ele respondeu, primeiro eu gostaria de ficar famoso, e então eu teria uma overdose. Em maio de 2013, ele foi preso em Austin, Texas, por posse de heroína. Em 12 de outubro de 2004, Hedberg apareceu no The Howard Stern Show. Ele apareceu no programa novamente em 17 de março de 2005 e discutiu brevemente sobre o seu uso de drogas, dizendo, Bem, você sabe, eu tenho as drogas sob controle agora. Stern perguntou, Você? Você sabe como levá-las com responsabilidade? Hedberg respondeu, Sim, apenas para o lado criativo. Em 30 de março de 2005, Hedberg foi encontrado morto em um quarto de hotel no Hotel Westminster, Nova Jersey. O relatório legista de Nova Jersey relatou toxicidade múltipla de drogas, na forma de cocaína e heroína como a causa. A morte de Hedberg foi formalmente anunciada em 1º de abril de 2005, levando os fãs a acreditar que era uma piada de 1º de abril. Muito bem, esse foi mais um episódio de um pouco sobre Mitch Hedberg. Era isso daí, eu sou o Jonas Rodrigues, até a próxima e abraço.